E aqui, estando na Escola Politécnica, essa dimensão está fortemente colocada e queria situar um pouquinho esse debate de hoje dentro dessa programação mais ampla. Então, é fruto desse debate de hoje de um trabalho bastante articulado, conjunto, que vem sendo realizado num grupo de trabalho definido na nossa Câmara Técnica para pensar as questões da formação profissional, especialmente no nível médio. Então, as unidades que têm estado fortemente envolvidas nisso são o Instituto Oswaldo Cruz, a Escola Politécnica, também a Casa de Oswaldo Cruz tem participado desse grupo de trabalho. E eu acho que aproveitando aqui esse momento que na nossa agenda é tão corrida, é tão difícil, da gente parar e fazer uma discussão tão importante, eu queria agradecer a presença de todos ao trabalho da comissão, que tem sido coordenada pela Tânia e pela Adriana Coser, da nossa equipe, da Vice-Presidência de Ensino, Informação e Comunicação. A Adriana está de licença à maternidade, então é uma boa causa para não estar aqui, mas tem acompanhado conosco todo esse processo, e também a Ana Furniel, que está fazendo o trabalho de coordenação geral do nosso evento. Para não me alongar muito, eu queria falar que a ideia de hoje é nós trazermos esse debate para pensar as diretrizes da nossa instituição para esse nível de formação. O tempo todo a gente está articulando debates teóricos com questões de políticas institucionais, então hoje não será diferente. E agradecer muitíssimo aos nossos palestrantes de hoje, sabendo que o tom maior é de um diálogo. Então, Paulão, nosso diretor do Poli, Elisa, vice-diretora do Instituto Oswaldo Cruz, eu acho que eles expressam também esse esforço conjunto. Vou passar, então, a palavra para a Elisa, depois o Paulão, e a Tânia vai falar um pouquinho da dinâmica de hoje, e aí o Paulão segue na coordenação da mesa. Bom dia a todos. Queria agradecer à Nise e à Tânia pelo convite de estar participando dessa mesa de abertura, e dar os parabéns principalmente à vice-presidência de ensino e na pessoa da Tânia Celeste por coordenar essa sessão, essa discussão sobre os cursos técnicos. Acho que nada mais lógico do que estarmos fazendo esse evento aqui no Politécnico, é a casa da Fundação João do Cruz, que trata principalmente da formação técnica de ensino médio na nossa instituição. Mas, para o IOC, é muito relevante estar aqui. A gente tem um curso técnico nível pós-médio, o nosso coordenador está aí, o Paulo Roberto, que hoje à tarde vai falar para vocês. E participar de um debate desse, como a Anísia falou, de um diálogo sobre o ensino técnico dentro da Fiocruz, é muito relevante para o aprimoramento de todos os programas. A gente tem, o ser humano tem uma tendência a uma certa comodidade, achar que as coisas estão caminhando bem, então deixa como está. Mas isso, eu acho que o pesquisador tem uma natureza diferente, e por isso que a gente está sempre procurando o aprimoramento, sempre procurando a melhoria, e visando sempre uma formação melhorada de todos os nossos alunos em qualquer nível. E no nível técnico, a gente tem pensado muito nisso, junto com o Paulo, junto com a equipe lá do Instituto, um curso nível pós-médio, com um excelente estudo de egressos, mostrando o sucesso mesmo desse programa, que cada vez está se aprimorando mais. E nesse aprimoramento, o Paulo vai mostrar hoje para vocês, uma das nossas iniciativas tem sido muita integração com as outras unidades. Então, logo no início da nossa gestão, a gente procurou o Politécnico, a Paula, especificamente, e começamos uma interação com eles. Hoje já estamos interagindo com biomanguinhos, farmanguinhos, e também com o CDTS. O Paulo vai contar um pouco essa história. Aliás, ontem à noite eu pensei numa excelente interação com a Casa de Oswaldo Cruz, que eu acho que tem uma relevância para os nossos alunos entenderem o que é a Fundação Oswaldo Cruz, o que é o Instituto Oswaldo Cruz, e qual o papel deles. E eu acho que a Casa é muito importante nesse processo, e eu acho que isso pode amadurecer melhor, inclusive, nessa discussão de hoje. Realmente, eu estou muito contente de estar aqui, e eu acho que esse diálogo vai ser extremamente relevante para tudo que a gente está pensando para o ensino dentro da Fiocruz, e no Instituto, particularmente. Muito obrigada, uma ótima reunião para todos nós. Obrigada. Bom, bom dia a todos e todas. Na verdade, quero mais fazer uma saudação a todos os presentes, agradecer a presença, saudar também esse importante diálogo que a gente vem desenvolvendo nesse GT, que vem se debruçando mais especificamente sobre a questão da formação técnica na instituição, a partir de um debate ocorrido na Câmara Técnica de Ensino da Fundação Oswaldo Cruz, e que identificamos, e a partir dessa identificação conseguimos nos organizar para dar conta desse debate de uma forma mais institucionalizada. Tentando identificar as ações que vêm acontecendo na instituição, no campo da formação técnica, de uma maneira geral, e, obviamente, não poderia deixar de ser, mas, para nós, fundamentalmente, não tínhamos como não ter isso como uma pauta fundamental para a escola politécnica, porque esse é o nosso objeto, é a formação técnica, é a formação de nível médio, nosso objeto principal, não é apenas esse, mas isso tem trazido a possibilidade de ampliar esse diálogo institucionalmente, a gente tentar, isso vem sendo apresentado à presidência da Fiocruz sistematicamente também, nos nossos diálogos, trazer essa discussão como uma discussão mais orgânica para a Fiocruz como um todo, que não passe apenas pela discussão que está acontecendo dentro das unidades, mas que a gente possa, cada vez mais, tornar a discussão da formação técnica um objeto relevante e fundamental para a instituição, como ele sempre foi, mas eu acho que a gente escarecia, em certo momento, de uma maior organicidade para poder fazer isso. Eu acho que esse é o trabalho que a gente vem conseguindo realizar, acho que esse seminário preparatório é fruto desse trabalho e eu acho que a gente tem tudo para ter uma grande discussão aqui. Já quero agradecer, então, a presença dos convidados, todos que estão aqui presentes e desejar para a gente um bom dia de trabalho e um debate rico que possa trazer bastante contribuições para os nossos objetos de trabalho específicos e geral da Fundação Oswaldo Cruz. Obrigado. Eu vou passar para a Tânia, então, falar como vai ser a dinâmica de hoje e depois a gente já segue o paulão na coordenação que nós tivemos também a decisão de juntar a conferência com o painel e o Alexandre está com problema. Agradecer também, Alexandre, a ginástica de agenda que a gente sabe que não é fácil ser a nossa ponte Brasília-Rio, mas ele vai vir com mais calma outro dia, que já combinamos também e tivemos que fazer uma certa inversão de ordem que a Tânia vai explicar, mas sem prejuízo do nosso debate. Bom dia a todos e a todas, meus companheiros queridos da mesa e meus companheiros queridos da plateia. Estou muito feliz de estar aqui numa oportunidade dessa, como tenho estado feliz em integrar essa comissão que, de fato, tem sido muito dinâmica e cuidadosa e mobilizada para que a gente pudesse caminhar mais conforme a orientação da própria Câmara Técnica e das diretrizes que temos trabalhado na nossa vice-presidência sobre a liderança da Anísia, nossa querida companheira também. Então, do ponto de vista dessa reunião de hoje, todos sabem que ela é, e eu acho que a mesa reiterou isso, ela é uma reunião preparatória que a gente, inicialmente, até chamou de seminários temáticos, oficinas temáticas, porque elas cumprem um pouco esse papel de aprofundamento no tema eleito. Já foram realizadas outras, com outros temas, e hoje é o nosso dia da educação profissional em saúde. Então, fizemos dentro do próprio grupo, fomos compartilhando o que era mais pertinente do recorte desse dia de hoje, para que a gente saísse com uma pauta interessante de desdobramento que servisse aos objetivos dessa inserção virtuosa, digamos assim, da questão da educação profissional dentro dos objetos que a Fiocruz e a área de ensino da Fiocruz trabalham. Então, é essa a nossa ideia, de mergulhar, recortar e, ao mesmo tempo, oferecer para um debate maior que ocorre dentro da instituição. Vocês têm acompanhado através de congresso interno e outras nossas reuniões que vamos fazendo nossas sínteses, nossas aberturas também. Então, pela manhã, nós consensuamos no grupo que trabalharíamos com esses aportes, que são as falas que vão estruturando feições da organização da educação profissional na nossa casa e no compartilhamento com o Ministério da Saúde nas ações que vimos também fazendo. Inicialmente, tinha um outro formato que vocês acompanharam quando leram o convite, mas a gente está propondo uma alteraçãozinha. A partir dessa mesa, agora que vai se desfazer, o Paulão fica e a gente faz um painel só, mas que vai funcionar de uma forma também atípica. Nós vamos ouvir o Alexandre, do Ministério da Saúde, do nosso companheiro, que fez uma ginástica enorme, porque ele hoje ainda volta para Brasília, ainda viaja para um outro estado do Nordeste. E foi um sacrifício enorme, mas a gente vai ouvi-lo e, por causa dessa necessidade de agendas que ele tem, nós vamos abrir, então, o debate após a fala dele e, depois, o painel, ele vai embora, faz uma boa viagem e a gente continua com os dois palestrantes e faz uma discussão geral no final da manhã. Então, temos a manhã inteira dedicada a essa parte, vamos dizer, de aportes que todos vão trazer para a gente ter um caldo, digamos assim, bastante interessante, um conjunto de ideias interessantes para esse momento. E, à tarde, vamos ouvir os companheiros. Nós temos a coordenação do IFF e a Maria vai estar com a gente e a fala da Escola Politécnica e a fala do Instituto Oswaldo Cruz, como se fosse uma leitura, vendo as questões da manhã e refletindo sobre o que faz, para que também façamos uma síntese de como estamos nesse momento. Depois disso, nós vamos fazer uma plenária, seguimos em plenária, esse tem sido o formato das nossas oficinas, e vamos discutir questões candentes, questões importantes, porque, com isso, a gente também vai pensando coisas que são relevantes para a gente ter tratamentos a dar depois, tanto no seminário como em outras atividades que a gente possa fazer e, ao mesmo tempo, também sugestões, recomendações de desdobramentos e coisas que a gente queira sugerir. Então, é um dia desse painel da manhã, depois o painel à tarde com a fala das duas instituições e a representação do IFF e, em seguida, uma plenária onde nos juntamos para fazer o afunilamento dessas questões. Acho que ficou claro para quem leu o programa e entendeu direitinho. Vamos funcionar o dia inteiro aqui, vamos almoçar aqui, ou na ESP, mais na ESP, na ESP. E seguimos adiante. Obrigada a todos, eu acho que, e a todas, e os companheiros companheiros e companheiras de mesa. Paulão, você fica. Bom, gente, não vou me alongar muito, eu acho que a gente já compõe logo a mesa e começa o trabalho, até por causa da questão da agenda do Alexandre. Bom, então, eu queria convidar para eu compor a mesa a pesquisadora da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Marise Ramos, que vai trazer mais especificamente uma reflexão sobre a formação e o mercado de trabalho dos técnicos no Brasil hoje. Queria também convidar o diretor do Departamento de Gestão da Educação e Saúde da SEGET do Ministério da Saúde, Alexandre Medeiros de Figueiredo. para compor a mesa, que vai apresentar um pouco também sobre os desafios do mercado de trabalho para a formação técnica e a perspectiva da SEGET em relação à formação técnica em saúde no Brasil. Queria convidar também para compor a mesa Tatiana Alves Batista, que está ali em cima. Ela é coordenadora de estudos da Coordenadoria de Estudos Estratégicos e Desenvolvimento do SEGET da UERJ e também vai trazer as suas reflexões sobre o tema do mercado de trabalho e a formação técnica. Bom, como a Tânia já adiantou, eu vou passar a primeira palavra para o Alexandre, que ele vai ter cerca de 30 minutos, com uma folga e para ele poder fazer a fala dele com tranquilidade. E, terminada a fala dele, a gente abre, então, para um debate inicial para poder ele também ouvir um pouco das questões que a plateia ou mesmo a mesa estiver a apresentar e, na sequência, então, com encerrada essa primeira parte, a gente continua a mesa com as falas da Marise e da Tatiana. Está ok? Então, eu já passo a palavra para o Alexandre, por favor, fique à vontade. Não sei se você tem alguma apresentação. Bom dia a todos e a todas. É um prazer retornar aqui a Fiocruz. Dizer, inicialmente, que é uma pena não poder ficar até o final do painel e não poder participar mais ativamente do evento como um todo, pois, certamente, a gente terá grandes discussões e que são importantes para a gente pensar a formação técnica e a formação em geral no país, especialmente num ano onde a gente está discutindo o Plano Nacional de Saúde, onde a gente vai ter Conferência Nacional de Saúde e onde a gente termina apontando diretrizes nacionais dentro da formação em saúde para os próximos quatro anos. Então, já peço desculpas por não poder ficar o tempo todo. Minha fala vai ser breve, viu, Paulo? Não vou tentar falar. Menos, até porque eu acho que nesse momento é mais interessante a gente trazer elementos para reflexão do que formulações fechadas ou discussões mais específicas. Então, o tom e a linha que a gente sempre pensa dentro da Segetes e pensando na formação um todo e no processo de educação permanente é que devemos olhar principalmente para os desafios que a sociedade brasileira e que o Sistema Único de Saúde tem a enfrentar. Esse é o nosso grande objeto de análise antes de qualquer pensamento ou reflexão sobre as nossas ações. Então, pensar as necessidades em saúde do país, pensar no Sistema Único de Saúde que é o sistema que nós defendemos e que militamos é o primeiro grande alicerce de qualquer tipo de discussão que nós fazemos. Então, eu queria... Paulo, você passa para mim, por favor? Então, para pensar na formação, seja de nível médio ou dos profissionais de nível superior, até a Fiocruz tem uma grande pesquisa, pensando no país aqui há 30 anos, é importantíssimo, o dado da pesquisa Saúde no Brasil em 2030, é importantíssimo a gente perceber os desafios da formação hoje e no futuro. Então, observamos claramente uma mudança no perfil etário brasileiro nessa primeira metade do século, uma tendência, inclusive, desse processo ir se aprofundando a partir de 2030, 2040, 2050. Então, estamos diante de um novo perfil etário, seja da população em geral, seja também na nossa força de trabalho. Também temos essa, precisamos entender um pouco esse processo de envelhecimento da força de trabalho também no Brasil, para a gente poder pensar, responder, poder tentar responder os desafios da formação. Próximo. Outra questão importante é que nós temos, nesse processo de transição epidemiológica no Brasil, além de uma mudança do perfil das doenças infectocontagiosas, também o acréscimo das doenças crônicas degenerativas, mas um outro grande elemento que são as causas externas, que talvez o Brasil seja um dos países que tem, em que este elemento do perfil epidemiológico seja muito diferente de outros países, porque tanto nós temos muito acidente automobilístico, como também nós temos muita violência. Isso incide sobre uma população jovem, muitas vezes, muitas vezes não, com certeza, de maioria negra, e isso é também um aspecto que a gente deve considerar. Isso traz outros elementos que nós devemos pensar em todos os aspectos da construção de uma política de saúde, seja ela nos aspectos de promoção da saúde e prevenção até reabilitação. Então, este desafio também é um desafio que nos vem ao longo dos últimos anos trazendo necessidade de refletir sobre formas de enfrentá-lo. Próximo. Outro problema muito importante, uma característica brasileira, é a desigualdade que nós temos entre as regiões brasileiras. E a gente sabemos que as iniquidades por si só são determinantes sociais importantes para que a gente, que incidem sobre a população. Não bastassem as desigualdades do ponto de vista de desenvolvimento humano no país, e a gente pode estar comparando 2000 com 2010, mas sempre mantendo essa cisão entre o norte e o sul do país, nós também temos uma disparidade de acesso. O nosso sistema, ele é perverso, porque ele termina tendo menos acesso para as populações que são mais vulneráveis. Se a gente olhasse o mapa de distribuição de serviços de saúde, a distribuição de profissionais de saúde no Brasil, a gente teria o mapa inverso, uma maior concentração no sul e sudeste, uma menor concentração no norte e nordeste. Então, esses são pontos importantes. E, além disso, viver este processo de transição, ele é significativo também. A gente está falando ainda de um país muito desigual, mas é um país que certamente vem diminuindo as suas desigualdades sociais ao longo do tempo e as desigualdades regionais também. Isso é muito bom, mas também traz novos desafios, novas necessidades em saúde, novas formas de olhar os processos de organização do sistema de saúde, mudança no perfil do trabalhador. E eu acho que isso é uma questão específica e muito importante para a gente discutir na formação de nível médio. O perfil do nosso ingresso hoje, nas formações de nível médio, não é o mesmo perfil de 20 a 30 anos atrás. Então, nós precisamos pensar também como que, ao longo do tempo, foi mudando o perfil de ingresso, pensando como que isso mobiliza ou diferencia as nossas estratégias. Próximo. e uma rede de serviço cada vez mais complexa e que tem sempre uma demanda de incorporação por novas tecnologias. Muitas vezes, as tecnologias são incorporadas para melhorar a qualidade da assistência, mas a gente sabe também que o capital pressiona para a incorporação de tecnologias não necessariamente benéficas para a sociedade. Então, construir um sistema de saúde cada vez mais complexo para responder desafios tão complexos assim, que uma rede mais complexa demanda uma formação diferenciada, tanto no nível médio como no nível superior. E, além disso, devemos pensar sempre se a gente não está medicalizando, gerando heterogênia e aumento de custos de necessário para o país. Não uma ótica financeira ou financista do país, do sistema de saúde, mas nós sabemos que para garantir acesso a todos, para que os princípios do sistema único de saúde sejam efetivamente implantados, nós precisamos de mais recursos, obviamente, e precisamos de um uso adequado desse recurso para que a gente não permaneça tendo tantas desigualdades no acesso como nós temos hoje. Então, é essencial a gente discutir custo, custo e efetividade, não na perspectiva do lucro, mas na perspectiva de garantir o direito à saúde, garantir que todo recurso que é investido na saúde seja de tal forma utilizado que ele consiga fazer com que todo brasileiro tenha o potencial de se desenvolver. Então, para isso, a gente precisa também olhar para a questão do financiamento, não só no aumento do financiamento, mas como que nós distribuímos o financiamento nas nossas ações de saúde, nas regiões de saúde. Próximo. Em linhas gerais, e ao longo da apresentação, nós vamos fazer alguns apontamentos que eles não são necessariamente específicos para a formação de nível médio, eles também são realidade para a formação da graduação e das pós-graduações brasileiras, nós temos ali alguns desafios enquanto sistema de saúde e alguns desafios enquanto sistema educacional. Então, primeiro, há claramente um desejo da sociedade brasileira de ampliar acesso. O programa Mais Médicos mostrou claramente que nós não tínhamos acesso ainda garantido para boa parte da população brasileira em relação à atenção primária. E o programa Mais Especialidades, que é um dos programas prioritários do governo, agora no segundo governo da presidenta Dilma, ele aponta também que há necessidade de melhoria de acesso ao serviço de atenção secundária e terciária. Então, o problema do acesso é um problema que é apontado pela sociedade brasileira, tanto para o sistema público como também para o sistema privado. Se nós olharmos as pesquisas do IPEA, fica muito claro que a questão do acesso também é uma preocupação dos usuários de plano de saúde. Então, nós temos um problema, tanto no sistema público de saúde como no sistema privado, sobre o acesso. E, mais ainda, nós temos hoje uma grande discussão sobre qualidade dos serviços. Todos nós, que somos usuários do sistema único de saúde, todos nós que somos cidadãos brasileiros, queremos um sistema único de saúde que tenha mais qualidade. E isso está acontecendo agora, inclusive, com mais intensidade, porque nós conseguimos ampliar acesso. E, a partir do momento que você amplia acesso, você consegue que as pessoas comecem também a observar. E, tendo o seu direito garantido, aqueles que estavam à margem por não ter acesso ao sistema de saúde, começam agora a reivindicar as melhorias que são justas. Então, necessidade de ampliar acesso e garantir melhoria da qualidade é um grande desafio que temos nós tanto para a efetivação das ações do sistema de saúde, como também é um desafio para o nosso sistema educacional. Também temos transformações sociais que impactam nas necessidades de saúde. A nossa população envelhece, a nossa população tem outras perspectivas de vida hoje. A gente tem uma discussão importante sobre aborto, a gente tem discussão importante sobre como é que você gasta o recurso ou sobre a terminalidade da vida, por exemplo. Essas são discussões sociais que aparecem no Brasil ainda com menos intensidade, o aborto com certeza sim, mas em outros países a gente está vendo essa discussão sobre a eutanásia, por exemplo. Não estou tomando partido por nenhuma dessas discussões, mas são desafios que se colocam para todos os sistemas de saúde. não estou colocando isso como nenhuma posição específica, mas é um impacto. Transformações sociais sobre a percepção do sistema de saúde, sobre a percepção da vida, também são desafios que precisam ser trabalhados ao longo do tempo e a gente precisa garantir os direitos dos cidadãos. Então, nessa perspectiva, entender como a sociedade muda e como isso impacta na necessidade de saúde é importante. E, além disso, não bastasse os dois primeiros e, principalmente, o primeiro dos desafios, nós, que militamos no Sistema Único de Saúde, não podemos fazer, cumprir todas essas prerrogativas sem esquecer dos princípios do Sistema Único de Saúde. Nós queremos um sistema de saúde que seja universal, com integralidade, que garanta equidade, que tenha participação popular e trabalhe numa lógica de regionalização, especialmente pelo tamanho e a complexidade que o nosso país tem. Então, não é só melhorar acesso, é só melhorar a qualidade. Não é ter cobertura universal, é garantir tudo isso com os princípios do Sistema Único de Saúde. Então, pensando integralidade, pensando participação popular, pensando equidade, pensando universalidade. Próximo. Em relação à formação técnica, alguns achados, ela ainda é muito distante das necessidades de formação em saúde no SUS. quando a gente olha a totalidade das ofertas de formação técnica no país, a gente ainda percebe claramente que as necessidades estão muito distantes de todos esses desafios. A formação está muito distante de todos esses desafios que foram postos. Outro problema, que não é específico, da formação de nível médio, que também está muito presente na nossa graduação, na nossa pós-graduação, é a formação fragmentada e que não conseguiu romper com a fragmentação do cuidado. Isso é um duplo desafio para nós. A gente tem que acabar com a fragmentação do cuidado, buscando integralidade na rede de serviços e também fazer isso por dentro da educação. E é um desafio que só poderá ser solucionado se nós pensarmos isso de forma integrada. porque boa parte da formação do profissional de saúde ela se dá no serviço. E não tem como pensar, não tem como fazer um cuidado não fragmentado se eu não tenho serviços que cuidem das pessoas de forma integral, se eu não tenho uma rede integrada de serviços de saúde. Não dá para trabalhar uma questão no campo teórico e quando nós vamos para o serviço, para os processos formativos, aqueles que deixam mais marcas, na verdade, nas nossas atitudes enquanto profissionais e que nos formam efetivamente, que são as atividades nos territórios e no serviço, a gente tem uma lógica totalmente diferente. Então, temos que integrar, ter maior integração na nossa rede de serviços, trabalhar muito na perspectiva da integralidade e, por outro lado, levar isso também para dentro da formação. nós temos fragilidade para o processo de trabalho interprofissional, isso também é uma questão muito importante. No caso da educação técnica, de nível superior também, a rede pública de formação, ela é minoritária. Então, hoje, boa parte da formação técnica brasileira ocorre em instituições privadas e isso traz problemas do ponto de vista da capacidade de regulação até do próprio Estado. Tem um outro problema específico da formação de nível médio e é que o sistema de regulação federal não tem a capacidade de intervenção que tem, por exemplo, no sistema de nível superior, porque cada conselho estadual de educação tem autonomia e pode não seguir diretrizes que sejam aquelas preconizadas pelo governo federal. Tem um outro contexto importante sobre o qual já falei antes que é o perfil do ingresso modificado. Os alunos que estão fazendo hoje formação técnica não são iguais aos alunos de 20, 30 anos atrás. Eles têm outras aspirações e eles também têm uma outra formação de base. Então, isso tem influência no processo de formação? Não tem influência? Precisamos se debruçar sobre isso porque me parece algo central pensar no perfil do ingresso. A escola é transformadora, mas a escola não consegue transformar tudo o que a sociedade já construiu. Eu sou professor no curso de medicina, estou licenciado para estar no Ministério da Saúde. Eu acho que a gente tem um papel importantíssimo enquanto educador. Agora, eu não tenho a mínima pretensão de achar que a escola vai conseguir transformar o indivíduo na sua totalidade. Porque é um papel da sociedade muito grande, há pressões sociais muito maiores do que a escola consegue vencer. E tem as próprias lutas dentro das próprias escolas. É sempre um modelo de disputa de formação. E no qual esse modelo de formação para o SUS às vezes não é o hegemônico. Muitas vezes não é o hegemônico. Então, esse processo de disputa é um processo de disputa que está dentro da escola, mas também está fora. Então, compreender isso é importante para que a gente possa garantir uma formação adequada para o SUS. E tem uma outra questão que é importante, que é a expansão dos institutos federais, interiorização desses institutos federais e a política do Pronatec também, como uma política específica para a formação de nível médio. E que achamos que pode ser algo interessante, importante, se a gente fizer uma boa política integrada com o MEC, discutindo parâmetros e o que nós desejamos em relação ao Pronatec dentro da área da saúde. Então, tem um longo caminho a percorrer e um caminho que precisa ser trabalhado ali a muitas mãos para que a gente possa garantir que a expansão, se nós vamos usar o Pronatec como um importante indutor da formação de profissionais de nível médio, que isso seja feito com qualidade e que o SUS possa, o Sistema Único de Saúde, possa, assim como tem colocado na nossa Constituição Federal, ordenar a formação. Então, se a gente consegue fazer isso, acho que é uma boa oportunidade. Porque acho, eu estava conversando com a professora Tânia Celeste aqui no início, a gente conversou muito pouco, mas a preocupação dela é uma preocupação realmente, precisamos dar um salto, a gente precisa olhar, enxergar esse horizonte da formação de nível médio, que às vezes fica esquecido. Trazer essa pauta de novo, fazer ela emergir, pensar nesse contingente significativo de trabalhadores dentro do Sistema Único de Saúde, é uma obrigação nossa e a gente precisa fazer isso com muito carinho, com muita amorosidade, assim como ela bem colocou. Nós temos aí em torno de quase dois milhões de trabalhadores no SUS hoje. Uma boa parte desses trabalhadores do SUS são profissionais de nível médio. se a gente olhar os dados do Seneis, lá tem quase dois milhões de trabalhadores no SUS, mas uns 300, 400 no sistema privado, que está dentro do Seneis, porque o sistema privado tem muito mais do que o que está dentro do Seneis, obviamente, e também no Seneis não entra uma série de outros trabalhadores que fazem parte da saúde, que estão nos serviços de saúde, que são responsáveis muitas vezes pelo acolhimento dos trabalhadores, das pessoas, aliás, que buscam serviços de saúde, mas que não são considerados trabalhadores do SOIS. Então, as pessoas que estão nas portas, os seguranças, os marqueiros, todos esses que estão lá são trabalhadores de nível médio, importantes para que o serviço seja eficiente, para que o serviço seja acolhedor, e esses profissionais também precisam de uma formação adequada. Próximo. um pouco do que nós estamos trabalhando enquanto ideia, porque a educação tem que ter um propósito, e para nós, nesse momento do Sistema Único de Saúde, os processos de educação e saúde, eles devem estar focados na melhoria do acesso da qualidade para a população. O processo educacional, ele não é neutro, ele é um processo que visa transformar a sociedade, e nós queremos transformar a sociedade, queremos melhorar acesso, qualidade dos serviços para garantir cidadania, para garantir desenvolvimento humano para toda a sociedade brasileira. Então, esse é o nosso foco, melhoria do acesso da qualidade nos nossos serviços. Essa melhoria, ela se dá através de tecnologias leves, tecnologias leves duras e tecnologias duras, nas quais, próximo, a formação e a educação permanente, próximo, incide, sobre as tecnologias leves e leves duras. Então, a gente não muda tecnologia leve se a gente não mexer na educação. Educação é essencial para tanto mexer na organização do processo de trabalho, nas relações entre os seres humanos e também no saber científico. Então, o processo de educação e de formação, ele é estratégico para o SUS nesse sentido. Próximo. Aí vai ter que dar um bocado de apertinho. e uma perspectiva importante é que a gente saia desse sistema, desse modelo assistencial, que é uma pirâmide próximo e que a gente venha a ter o círculo, que a gente possa ter os serviços em rede de forma integrada e que, na centralidade, estejam as pessoas. Então, os serviços, eles são ofertas à população e devem ser estruturados a partir das necessidades em saúde da população e não o contrário. Porque, muitas vezes, a gente organiza o serviço e convida as pessoas para perguntar. Organiza do nosso jeito, não necessariamente para responder e garantir o direito à saúde da população. Então, ter sempre a clareza que as necessidades em saúde equivalizam a organização do processo de trabalho e a integralidade e as necessidades de organização do sistema é importante. Lembrando que a gente tem que ter uma visão integral desse processo e pensar que saúde também se faz na comunidade, saúde se faz todos os dias e as ações de promoção, por exemplo, são feitas não necessariamente através ou diretamente pelos serviços de saúde. É por isso que tem aqui um dos quadradinhos ali, a comunidade, a importância da discussão dentro da sociedade, da gente discutir também a autonomia do usuário, autocuidado, uma série de ações que são importantes para que a gente possa efetivamente ter o sistema de saúde que desejamos. Próximo. Está perto de finalizar, uma das grandes indicações que nós temos, que nós estamos pensando para dentro das ações da Segete é que, além de ser balizadas na necessidade de saúde da população, nós não devemos pensar as formações de forma fragmentada. Tudo isso que a gente falou sobre fragmentação, tanto da organização do cuidado, quanto da organização do serviço, não pode se reproduzir ou não deve, nós lutamos contra que isso se organize para dentro da nossa própria estrutura. Então, nós temos tentado ao longo do tempo, nos últimos um ano, dois anos, e antes isso também já foi tentado, obviamente, a gente está sempre, isso é uma luta constante, para que nós possamos pensar, na verdade, que nós pensemos educação técnica e educação dos profissionais de nível superior de forma integrada, porque nos territórios nós estamos todos juntos, pensamos a formação dos nossos profissionais e pensamos também nos processos de educação permanente, pensamos também na gestão e na assistência como eixos norteadores e a própria educação como outro eixo. Então, pensar integralmente essa organização do sistema e pensar integralmente esse processo de formação nos parece ser algo necessário e urgente. Próximo. A ordenação da formação é um outro ponto importante. Para ordenar a formação, nós temos alguns desafios. O primeiro é qualificar a informação para melhorar o planejamento. nós precisamos ter clareza de quantos profissionais de saúde nós somos, aonde estamos e o que fazemos. Porque, do ponto de vista quantitativo, isso é importante. Nós temos assimetrias gigantescas dentro do território nacional. E não é só em relação aos profissionais de nível superior, não é só em relação aos médicos, por exemplo. brasileiro. Todas as profissões de saúde se distribuem de forma desigual no território brasileiro, reproduzindo a desigualdade social, as desigualdades econômicas, as desigualdades regionais. Então, saber onde estão os profissionais, saber como que nós vamos, ao longo do tempo, reduzir essas desigualdades do ponto de vista quantitativo, é essencial. O outro ponto é qualificar a ampliação dos processos formativos. Nessa questão de qualificar e ampliar os processos formativos, nos parece bem importante que nós tenhamos diretrizes de formação muito claras, para que o Estado possa regular melhor a formação. Então, nós temos que ter um padrão de formação, claro que não é um padrão que clausure, mas que balize a formação dos profissionais de nível médio no Brasil, para que a formação que acontece no sistema público, nos nossos serviços públicos, possa também ser a mesma que ocorre nos serviços privados. Nós não podemos imaginar hoje em romper, apesar de ter a lei com ampliação da oferta pública, nós não podemos hoje achar que de uma hora para outra nós vamos ser toda a formação de nível médio no Brasil feita em serviços públicos e com uma qualidade adequada. Então, a gente tem que definir qual é a qualidade, ampliar os serviços públicos e, através de estratégias de regulação, fazer com que as instituições privadas formem com a qualidade necessária e, a qualidade necessária é, necessariamente, uma formação para o SUS. Então, ter clareza disso e definir regras e diretrizes é importante como um passo para gerar padrões de formação para o país. Outro ponto importante é discutir a interprofissionalidade também na formação técnica. A interprofissionalidade é um grande problema na nossa formação. por mais que a gente diga nas nossas normativas, que a gente forma em equipe, que o trabalho em equipe, na prática, os nossos processos formativos ainda estão longe disso. Dificilmente a gente trabalha aqui ou estudou, trabalha até, é um pouco mais comum, mas é muito comum ainda ver, por exemplo, os profissionais segmentados, cada um em sua sala. A gente não tem discussão de projeto de terapia. A gente tem os mesmos problemas, a gente está no mesmo local, a gente cuida das mesmas pessoas, os mesmos pacientes, mas a gente não faz nenhuma atividade em comum. É impressionante como essa lógica, ela rapidamente é incorporada. A gente tem alguns alunos, quando vai, não passa no... a gente trabalhava com portfólio, enfim, e eles escrevem um pouco uma situação. Uma das situações que um dos alunos trouxe é cada um... foi uma brincadeira na música, naquela época que a música de cada um no seu quadrado estava fazendo sucesso. E o texto dele era cada um no seu quadrado. E, muito provavelmente, ele entrou nos quadrados depois. Porque, por mais que ele discordasse, a força das instituições, os nossos serviços de saúde são tão fortes que faz com isso que isso aconteça. Então, as enfermeiras ficam no balcão da enfermagem e os médicos na sala de prescrição. Pronto. Era esses os quadrados que ele se reportava. Então, você quer encontrar o residente, ele estava... quer encontrar o médico, ele está na sala de prescrição. E as enfermeiras estavam no balcão da enfermagem. Não tinha errada. Ou estava no lugar ou no outro. Não tinha terceira opção. Não, estão discutindo um projeto terapêutico singular daquela pessoa que está no leito tal. Essa opção não existia. Essa bolinha aí não existia, não. Era só quadrado mesmo. A questão da ampliação da oferta pública, eu já falei. E uma outra questão. Nós estamos vivendo um processo de mudança significativa. E, às vezes, eu não sei, aí eu quero escutar muito de vocês, as necessidades dos territórios, elas são para formar técnicos, formar profissionais de nível médio, da mesma forma que nós formamos há 20, 30 anos, nessas mesmas áreas. Essa é uma preocupação que eu tenho. Porque eu vejo a população envelhecendo, eu vejo mudança do perfil epidemiológico e vejo a gente investindo nas mesmas formas de formação. Então, acho que esse é um grande debate. Para onde nós devemos ampliar? Em que nós devemos ampliar? Quais são, o que vai ter de ampliação da prática profissional, de todos esses profissionais que estão hoje no nosso sistema único de saúde? Qual o papel do agente comunitário de saúde hoje numa sociedade que tem 25% da população adulta hipertensa, mais 6% da população adulta diabética, mais um percentual importante com câncer, mais um percentual acamado, mais um percentual com deficiência. E nós temos toda uma matriz de formação para o agente comunitário que trabalha ainda na lógica do sertão nordestino dos anos 90. Pega o SEAB, você olha lá, diarreia, gestação, soro de reidratação oral, uma coisinha ou outra de hipertensão e diabetes, mas essas outras coisas não. Uma situação importante em relação ao uso abusivo de drogas, saúde mental que é um problema, obesidade, e a gente está tratando na mesma, estamos usando a mesma matriz de formação de 20, 30 anos atrás de um recorte específico do nosso país. Nem nesses lugares mais serve esse recorte. E aí é interessante o quanto os agentes comunitários também se ressentem disso, sentem um pouco isso. Porque a comunidade deles pede para eles discutirem outras coisas. Pede para discutir outras coisas. A gente teve uma ação do Ministério da Saúde muito importante com a ajuda aqui da Fiocruz, com o parceiro foi a Fiocruz, para formar 290 mil agentes comunitários e técnicos de enfermagem para abordagem a sofrimento psíquico e uso de álcool, crack e outras drogas. Os agentes adoraram. Muito provavelmente porque isso é um problema que acontece na comunidade dele, às vezes com o familiar dele, e ele não consegue ter sequer uma possibilidade de intervenção no território. Porque ele não tem formação para isso, não tem nenhum tipo de discussão sobre isso na sua formação. então, precisamos olhar não só para os agentes comunitários, deu o exemplo dos agentes comunitários, mas para todas as áreas. Com essa complexidade, com esse processo que nós estamos vivendo na nossa sociedade, a nossa formação técnica vai ser esta ou a gente precisa pensar em outros avanços para os próximos 20 e 30, para hoje e para os próximos 20 e 30 anos. E aí pensando nas redes de atenção, em uma especialidade, o que são diferenças que a gente tem que pensar nos nossos processos formativos? Investir em tecnologia da informação na perspectiva de melhorar as nossas informações, ter melhor registro, avaliação, monitoramento, usar as tecnologias de informação e comunicação para criar redes de colaboração entre os serviços e instituições de ensino e pesquisa. Nós devemos e temos que investir em redes colaborativas entre pares. Nada que a gente fizer vai conseguir ser muito grande do tamanho do Brasil. Então a gente tem que acreditar em toda a potência que ocorre nos diversos serviços do Brasil. E que estão aí experiências exitosas em vários lugares. Não é uma ação única, qualquer coisa que a gente faça. Se a gente fizer um curso hoje para 6 mil gestores, por exemplo, eu estou pegando um gestor de cada município do Brasil. Isso vai mudar a gestão brasileira? Então ou os gestores começam a compartilhar suas práticas nos territórios ou a gente não consegue fazer isso. porque nunca vai ter o volume e a intensidade que é necessário para mudar e transformar o serviço de saúde. Então a gente tem que apostar nessa possibilidade de que os próprios serviços conhecem suas soluções e podem compartilhar suas soluções. Que os próprios técnicos podem compartilhar soluções e podem ser sim atores importantes no processo de formação. Se a gente não fizer essa ruptura, não tiver essa coragem, a gente vai ter muita dificuldade de conseguir avançar tudo que nós precisamos avançar num espaço de tempo adequado. E tempo é importante para a sociedade. Então não dá. Muitas vezes, a gente estava vindo de uma discussão, não vou nem entrar no mérito aqui da discussão, se eu preciso formar 100 em um ano, a sociedade não vai ficar esperando que esses 100 sejam formados em 10 anos. a grande discussão do Mais Médicos foi que se disse, por exemplo, que daqui a alguns anos vai ter a quantidade de médicos necessários. As pessoas estão precisando hoje. E não é justo que a gente, a gente que tem o direito assegurado pode achar isso muito tranquilo. Espera. Depois isso vai, o mercado regulariza, a própria dinâmica, isso lá na frente em 2020 ou em 2040 isso entra em equilíbrio. Isso é muito fácil dizer para quem está tendo o acesso e a cidadania restrita. Mas para quem está sofrendo na pele isso é muito difícil de aceitar. E, aliás, deve ser, obviamente, motivo de indignação. Então, é muito importante que a gente tenha muita coragem de inovar porque a sociedade brasileira está passando por um momento que ela precisa de inovação e ela precisa avançar. E aí em todos os aspectos, não só aspectos técnicos, mas também nos aspectos políticos. Ou a gente decide para onde a gente vai ou a gente vai retroceder. nós temos que ter uma capacidade muito grande de se reinventar nesses próximos anos. Transversalizar as políticas de educação permanente em todas as políticas do SUS, ações de gestão, em ampliar as práticas de educação permanente e ter essa perspectiva sempre de que a avaliação, todos esses processos, eles devem ser avaliados e esse processo de avaliação, ele deve ter sempre a função de indução permanente do cuidado e da transformação da sociedade. Eu não posso fazer uma avaliação que só olha para o processo formativo. Eu tenho que fazer uma avaliação que pensa no cuidado e que pensa em que sociedade, em que sistema de saúde eu estou intervindo e quais são as consequências disso para a população brasileira. Se a gente está indo em direção aos princípios do SUS ou não. Próximo, acho que esse era o último. E é isso. Acho que terminei falando os 30 minutos, não é, Paulo? Ou não? 35. Pronto. Obrigado. Bom, gente, vamos voltar à continuidade, então. A nossa segunda parte, então, agora vai ter a fala da professora Marise Ramos, que vai ter 40 minutos para fazer a sua fala e também com toda a flexibilidade, amor e carinho necessário em relação ao tempo e na sequência a Tatiana Alves Batista, que também terá ao mesmo tempo para poder fazer a sua fala. Então, já passa... Eu vou abrir o seu slide. Já vou passando para a Marise enquanto isso. Bom dia a todos e todas. É com muita satisfação que eu estou aqui neste debate. Eu quero agradecer a vice-presidência de pesquisa, a Nísia, Tânia Celeste, também a equipe da Escola Politécnica pelo convite. Agradecer a todos pelo convite e dizer que a minha participação nesse momento, considerando, inclusive, posterior à apresentação do Alexandre, traz alguns aspectos de diálogo com as questões que aqui se apresentaram, tendo como ponto de partida uma tentativa que tem se dado ao longo de um médio tempo, de captar a dinâmica da formação técnica em saúde e, mais recentemente, de captar a dinâmica do trabalho técnico em saúde e buscar compreender a relação que existe entre esses dois universos. O universo do trabalho do técnico em saúde e o universo da formação deste profissional. Nesse sentido, vocês vão ver, eu indico logo ao início, essa exposição, ela tem por base uma pesquisa recentemente concluída no universo com técnicos de saúde bucal, mas considerando a peculiaridade desses sujeitos, entretanto, na perspectiva da generalização para pensar a questão do trabalho técnico em saúde. E é uma pesquisa concluída recentemente que, na verdade, vem num desenvolvimento, como eu disse, de médio prazo, de uma anterior que também fez um estudo exploratório que me provocou a esta que eu concluí recentemente e, antes ainda, o estudo diretamente nas escolas técnicas de saúde do SUS. Então, o meu desafio se fez à medida que tenho refletido sobre a política pública da educação profissional em geral e da educação profissional em saúde particular, em particular, fazer um movimento para entrar nas escolas técnicas e tentar captar a dinâmica da formação dos técnicos em saúde nas escolas técnicas do SUS e depois da necessidade de entrar no universo do trabalho. E, talvez, num processo que não tem fim, ir fazendo esse movimento de ir e vir do trabalho e da educação técnica. E esse movimento tem a ver com o fato de entender que captar a dinâmica do trabalho técnico nos coloca os desafios para a formação técnica. E acho que isso foi sendo apontado aqui que, por sua vez, vai redundar, vai chegar nos desafios da política de educação profissional em saúde. É dessa maneira, então, que eu abordei o tema dessa apresentação, a educação profissional e os desafios da formação dos técnicos em saúde nos dias atuais. Apresento para vocês e, como já apontei, a base da exposição é uma pesquisa intitulada Saberes, Competências e Cultura Profissionais dos Trabalhadores do SUS, o processo de reconstrução do conhecimento na relação trabalho e educação. Essa primeira planilha é só para situar, eu não estou considerando que eu esteja em um ambiente, não é um ambiente diretamente ou necessariamente acadêmico, ainda que o seja também, mas somente para situar todos nessa problemática, o que nós fomos estudar? os saberes profissionais dos trabalhadores técnicos em saúde. Com quem? Com os técnicos de saúde bucal, mas considerando, neste caso, então, que me autoriza a trazer essa abordagem aqui, possíveis generalizações do ponto de vista do sujeito trabalhador técnico em saúde, independentemente da área específica ou da especialidade. Com o objetivo de captar esses saberes e a lógica sócio-cognitiva desses trabalhadores. Vou falar rapidamente sobre isso, mas a ideia da lógica sócio-cognitiva é como é que nós aprendemos no coletivo, nas interações. Com duas questões de pesquisa complementares, primeiro, tentar compreender, captar qual o significado que os conhecimentos formais aprendidos pelos técnicos nos seus processos de formação adquirem na experiência profissional. O próprio Alexandre falou, a gente aprende mesmo na situação de trabalho. É, mas dependendo de com que conhecimento a gente chega, a gente vai aprender de uma forma ou de outra. E tem a ver com essa segunda. Pode-se depreender uma vinculação entre esses saberes que se mobilizam no trabalho e a formação e a experiência educacional? Finalmente, uma metodologia, nesse caso, deveria relativizar, quer dizer, uma perspectiva das etnografias profissionais, é uma discussão um pouco mais densa, não vou trazer aqui, mas, na verdade, é essa a perspectiva. Entretanto, a nossa pesquisa se baseou, especialmente, em entrevista, dada a dificuldade de entrar diretamente no campo, mas com trabalhadores e buscando algum nível de profundidade nas entrevistas. Os pressupostos que nos guiam, primeiro, que todos nós, trabalhadores, reconstruímos o conhecimento formal que nós aprendemos na escola, na formação profissional, diante das nossas experiências. E isto, sendo feito no âmbito de uma profissão, então, vocês que estão aqui da análise clínica, da gerência, vão aprender os conhecimentos específicos da sua formação e, quando estiverem no trabalho, vão, na relação com seus colegas, com os superiores, com os usuários, reconstruir, de alguma maneira, esses saberes, esses conhecimentos para fazer com que as coisas deem certo. Isso é, e por isso que são saberes profissionais, tem a ver com a profissão. No plano microssocial, quer dizer, no universo da realização do trabalho, das equipes de trabalho, os grupos profissionais, estou chamando de grupos profissionais, as equipes que podem ser multiprofissionais, e neste caso aqui a gente vai abordar, sim, do ponto de vista da equipe multiprofissional, que poderia considerar também grupo profissional, o grupo dos médicos, o grupo dos enfermeiros, não é na salinha, estou trabalhando na perspectiva aqui do grupo que poderia substituir pela equipe multiprofissional. Ah, mas estou usando uma terminologia que foi posta desde o início. Os grupos, então, as equipes, podem criar relações baseadas em racionalidades compreensivas. Esse termo, um conceito, mas a ideia, basicamente, racionalidades compreensivas, é o movimento de interagir e aprender com o outro. Mas, sob relações específicas, e aqui se falou muito das relações de poder, aí eu vou entrar um pouquinho neste campo, com que perspectiva que a ideia da racionalidade compreensiva instituída no âmbito do grupo profissional? No sentido de se opor à violência simbólica, isso é um termo do Bourdieu, mas uma apropriação muito despretensiosa, a violência simbólica associada às desigualdades de poder. Porque, numa equipe profissional, aqui mesmo o Alessandro falou, e sabemos por experiência ou porque nos contam, nas equipes de trabalho há relações de poder. Agora, e há relações de poder que oprimem o outro, praticam, a opressão pode ser designada assim como violência, violência simbólica, não machuca, não arranca pedaço, mas mexe por dentro. Então, a questão, a preocupação, pensar, ter como pressuposto que podem ser instauradas relações compreensivas que se opõem de um lado à violência simbólica associada à desigualdade de poder e de um outro lado à ideia de simples negociações de significados. É uma perspectiva que a psicologia social utiliza e que a gente não corrobora com ela por considerar que ela simplifica essas tensões que existem no interior dos grupos profissionais. E do ponto de vista macro-social, quer dizer, da relação do grupo profissional com a sociedade, ou dos profissionais com a sociedade, as relações internas aos grupos também podem construir perspectivas de coletividade, de constituição de sujeitos coletivos, cujas práticas e as preocupações, enfim, vão para além da dinâmica específica do trabalho em equipe e no local de trabalho para pensar relações sociais mais amplas. que, no caso aqui da saúde, a gente pode pensar a dimensão da gestão, a dimensão da política de saúde, a dimensão da política econômica do país, a dimensão macro-social. E, nesse sentido, são elementos que passam por uma relação entre o grupo profissional que tem a sua especificidade como trabalhador que produz a sua existência trabalhando em alguma coisa e a classe social. E são pressupostos que orientaram a pesquisa. Alguns conceitos, eu preciso falar sobre esses conceitos para avançar no diálogo. Três conceitos, saberes, culturas, profissionais e sócio-cognição. O que a gente entende como é que o conceito de saberes profissionais está sendo abordado? Acho que já falei um pouco aqui. É o conhecimento em uso pelos sujeitos na interação profissional, guiadas por alguma motivação, motivação do grupo profissional é que o trabalho seja eficiente, eficaz, dá conta das situações, do que se apresenta, das suas tarefas, dos desafios e nas situações de trabalho. Há uma particularidade, claro que eu vou basicamente nos situar no conjunto da reflexão visando a finalidade dessa exposição que é discutir com vocês o desafio. Mas o saber profissional é o saber em uso na prática. Então, ele tem duas fontes. Uma fonte do saber profissional é a ciência e é o conhecimento então formal, específico, científico, que nós aprendemos na escola, nos cursos de formação profissional, enfim. A outra fonte é a experiência. É aprender no fazer, com os desafios, com os imprevistos do fazer. A gente chama isso de dualidade epistemológica. Então, dá uma especificidade, o saber profissional, ele é essa síntese, ela é uma coisa que redunda dessa relação, que é uma relação tensa. porque na ciência o princípio de validação de um conhecimento é a coerência com o real, por isso é um conhecimento científico. Na experiência, o critério de validação do conhecimento é eficácia. Deu certo, pode até não saber por que deu certo, mas funcionou. Ah, então pode fazer assim que dá certo, mas não necessariamente por coerência. Então, tem essa relação que existe e que nós trabalhamos assim o tempo todo. Se a gente pensar, se ver como profissional, a gente vai identificar que o nosso trabalho é uma síntese disso mesmo. E uma dualidade cognitiva. Vou ter muito cuidado que eu não vou entrar no detalhamento disso, para não ser enfadonha, mas o que é interessante a gente também consegue se ver nesta dualidade. Tem a ver com as teorias da mente dual, é uma discussão do campo das ciências cognitivas, mas que nós temos dois tipos de mente. Não confundam com os hemisférios, assim, só para brincar. É uma forma de analisar como é que a gente pensa. E a teoria da dualidade da mente, que é de do Evans, tem o erro aí, é um outro autor, mas não importa agora. Nós temos uma forma de pensar pragmática e uma forma analítica. E são as situações que vão desafiar mais uma ou outra. E o saber profissional é fruto também dessa dualidade. porque diante de desafios, de uma situação que nos desafia muito rapidamente, nos desafia, temos que dar resposta rápida, nós não vamos recorrer à análise detalhada, a partir do conhecimento científico, nós temos, não. Vamos trabalhar, usar os processos rápidos da nossa mente para dar essas respostas. O que não significa que não se possa ter essas respostas, inclusive pragmáticas, práticas alimentadas também pelo conhecimento científico. E essa é uma questão que eu discuto. E as culturas? Aí tem a ver com o grupo, com estar juntos. As culturas profissionais, elas são formadas pelo compartilhamento de saberes por um grupo. Saberes que vão sendo construídos nessa relação e a partir das trajetórias que as pessoas trouxeram e das experiências que têm em comum. E as culturas profissionais, elas vão se constituindo de alguma maneira por duas razões. Primeiro, porque o grupo precisa ficar junto. Uma equipe que trabalha junto precisa ficar junto. Se tiver o conflito, racha, deixa de ser um grupo, passa a ser outra coisa. Então, esse compartilhamento de saberes, ele tem a ver com a tentativa permanente de qualquer grupo profissional manter o fluxo da interação, as pessoas conseguirem agir. umas com as outras, interagir umas com as outras, em busca de consensos, manter o grupo mais ou menos articulado, consensos possíveis. Mas também com uma outra ideia de produzir novos conhecimentos, novas regras diante de conflitos. Aí, na perspectiva que em trabalho, o conflito é virtuoso. Quer dizer, não o conflito que estoura e racha e dilui, mas situações conflitosas são virtuosas. à medida que elas provocam a interação, trocas diferenciadas em relação à manutenção do fluxo convencional da relação. E essa é a parte que a gente considera, enfim, virtuosa, que é o investimento do conhecimento nesse sentido. E nós identificamos, ou trabalhamos com a ideia de que a cultura, então, ela é uma síntese, ela é uma combinação daquilo que as pessoas trazem e fazem. Quer dizer, trajetórias das pessoas que estão juntas. O curso pelo qual cada pessoa passou, o curso técnico, o curso da graduação, a área de que veio, como é que foi a sua formação escolar, suas experiências profissionais anteriores, e assim por diante. Essas diferentes trajetórias, elas levam à diversificação, elas levam à desigualdade de poder. Aqui também falamos. O profissional de nível superior tende a exercer um poder em tese, legitimado pela sua trajetória no nível superior sobre aquele profissional do nível médio, e assim por diante. Então, as trajetórias, a questão da idade, a questão do gênero, o mais velho, numa determinada equipe, pode tender a usar aquela o fato de ser mais antigo como um dispositivo de poder sobre o outro, conhece mais, está mais por dentro da situação, já viu mais coisas. Então, a diversidade de trajetórias de pessoas que se juntam no mesmo lugar para trabalhar é um elemento gerador de desigualdade de poder. As identidades, elas são produzidas por experiências semelhantes. Então, quem fez o mesmo curso técnico constrói laços de identidade. A questão dos vínculos profissionais também, enfim. E as reflexividades que são as possibilidades de troca, de troca entre as pessoas. Essa parte, esse pedacinho aqui, vocês, deve estar muito pequenininho, mas o que a gente quer ressaltar aqui? É que esse item B, quer dizer, a possibilidade de um grupo produzir novos conhecimentos e se reafirmar como grupo, ela é ajudada quando existe alguma desigualdade de poder. Alguma. Por exemplo, a relação entre professor e aluno tem uma desigualdade de poder. Mas, essa diferença, ela pode ser virtuosa se aquele que, em tese, tem menos poder se dispõe a aprender com o outro e aquele que tem, em tese, tem mais poder se dispõe a perder o seu poder, a relativizar e a trocar. Daí, você tem a possibilidade da construção de novos conhecimentos em equipe. E do ponto de vista, para além da interação na equipe, do ponto de vista macro, social, essa relação, a relação que trabalha com os conflitos e produz novos conhecimentos, elas são potentes para constituir o grupo como um sujeito coletivo e, portanto, ultrapassar a relação específica da sua equipe para as relações macro-sociais. A questão da... Então, já falei de dois conceitos, né? E a sócio-cognição? É a ideia do aprendizado em conjunto. Eu não vou entrar em detalhe, porque eu acho que vai ser acessível e o tempo não vai permitir. Mas a ideia é... nós temos processos mentais rápidos que redundam em competências automáticas. Então, entrar, chegar e acender a luz no escuro, entrar no carro, sair ligando, sair andando sem saber exatamente, mas já sai no caminho certo. São competências automáticas que a gente aprendeu de tal maneira que nos leva a uma ação rápida. e lá embaixo, na última, processos lentos de pensar e que tem a ciência como fonte, nos levam ao desenvolvimento de competências cognitivas analíticas. Usar o conhecimento, elaborar e decidir ou concluir a partir dele. E nós temos o meio termo, que é um pouco o uso simultâneo de um conhecimento científico ou formal de forma rápida ou do uso de um conhecimento da experiência de uma forma mais lenta. Isso aí redunda naquilo que no nosso dia a dia está associado às intuições. Ah, eu tive um insight e fiz assim. Não é um insight, não é uma coisa que vem aqui. É uma coisa que na relação do seu conhecimento com a experiência e com o funcionamento mental, você tem a ideia. As associativas, recorrer àquilo que você já fez, que deu certo e faz associação, já fez assim, funcionou, vou fazer de igual maneira. Ideia, o que a gente chama de processos cruzados, mas... Esta elaboração, ela nos levou, também vou lhes poupar da densidade de informações, falando muito rapidamente. Esta, a elaboração desses três conceitos a que eu me referi, nos levou a uma tipologia que nós temos, que usamos na pesquisa para o estudo dos saberes profissionais. Muito sinteticamente, para eu poder chegar à minha conclusão, nós identificamos tipos de situações de trabalho. O trabalho profissional, ele é orientado por quatro tipos de situações. A gente tem que avaliar a situação em que a gente se encontra e na relação com o usuário, avaliar e analisar. A gente tem que tomar decisão e intervir. a gente enfrenta situações abertas, improvisos, que não sabemos, conjunturalmente acontece, e a gente tem que se engajar na equipe para pensar problemas e situações novas. Nessas situações, nós somos levados a mobilizar as nossas competências cognitivas. E eu depois posso falar sobre essa relação com competências que o Alexandre falou aqui, porque é de outra abordagem que eu trato. não trato de desempenhos, estou tratando da forma de uso das competências cognitivas, a forma como usamos o nosso conhecimento. Então, nós podemos ter situações, em determinada situação, ter que usar competências automáticas, quase sem pensar, agir. Em outras, associativas, ver a partir daquilo que a gente já fez, o que pode dar certo. Em outras vezes, analíticas. Esse quadro traz umas referências no interior, no cruzamento das duas, da coluna e da linha, processos, parâmetros para analisar isso na relação em equipe. O que é que nós vimos analisando técnicos, discutindo com técnicos de saúde bucal que trabalham em equipes? Foram técnicos que trabalham em clínicas, trabalham ou trabalharam em clínicas da família e com equipes multiprofissionais. Nas situações de avaliação e análise, normalmente usam competências mais automáticas. Sabem o que devem olhar e identificar rapidamente e o encaminhamento que tem que fazer. Em situações de tomada de decisão, normalmente usam competências associativas, relacionam situações da sua experiência e decidem, mas tendem a usar muito mais o conhecimento da experiência do que o conhecimento científico. A mesma coisa em relação a situações imprevistas, mas nessas imprevistas usam também competências analíticas. E no engajamento cognitivo, meta cognitivo, competências automáticas e associativas. O que tem a ver isso aqui? Esse foi o ponto que mais, não sei se mais me interessa, mas bastante mobilizador. Porque é aqui que a questão do trabalho em equipe aparece mais. Na relação com os outros trabalhadores e na relação com os superiores. e nessas relações os técnicos de nível médio tendem a se adequarem aos constrangimentos produzidos na relação com os profissionais de nível superior. E no máximo chegam ao uso de competências intuitivas, associativas, quando percebem que é preciso analisar alguma situação nova para tomar uma decisão e para atuar. E levam isso para a equipe. Mas normalmente são constrangidos a eles próprios proporem as situações que vocês conseguirem ler, proporem conhecimentos, enfim, que podem levar à reformulação das orientações gerais, etc. Essa parte, esse quadradinho, o último aqui, da quina, da quina da direita, seria o máximo do uso do conhecimento científico de forma analítica. esse quadradinho tende a ficar com os profissionais de nível superior. E vocês veem, por essa, fazendo uma síntese, o que a gente percebe aparecer mais? Qual o tipo de competência cognitiva que mais aparece? As intuitivas, associativas. Não tanto as automáticas, porque senão o cara não seria propriamente um profissional. Mas nem tanto as analíticas, porque essas acabam ficando mais com os profissionais de nível superior. O que nós podemos concluir? As relações de poder têm muito a ver com esta situação. Nas situações de avaliação e análise, que são aquelas situações de rotina, a desigualdade de poder se manifesta pouco. Nas situações de tomada de decisão e situações abertas, as relações de poder, as desigualdades são vistas até de forma positiva, mas vai ao máximo ao fato dos técnicos reconhecerem que vale a pena pedir ajuda àquele que sabe mais, para ajudá-los numa hora imprevisível, de um problema imprevisível. Nas situações de engajamento metacognitivo, que são as situações de trabalho interprofissional, as relações de poder dificultam, causam constrangimento e retraem a possibilidade da ação do técnico a uma lógica muito mais pragmática e adequada do que numa lógica que a gente aborda aqui, que é uma lógica da praxis, da ação que faz a relação entre conhecimento científico, teoria e prática, conhecimento científico e experiência. Que consequências a gente tem isso em termos da cultura? a diversidade de trajetórias nos grupos acabam levando que a trajetória do profissional de nível superior constranja o técnico, como já disse. Nas identidades, esse compartilhamento entre eles ajuda, entre os técnicos que têm a mesma identidade e a mesma formação. E do ponto de vista da reflexividade ou das trocas profissionais, os trabalhadores trocam pouco com aqueles que têm em estatuto desigual de poder em relação à sua condição. Que respostas nós encontramos em relação às nossas pesquisas, então? Qual o significado dos conhecimentos formais para os técnicos aprendidos na escola? Eles tendem a recorrer a esse conhecimento na articulação com as suas experiências na busca de soluções para situações novas, alimentando competências mais intuitivas do que as analíticas e, por isso, o aprendizado na relação acaba sendo orientada mais pela pragmática utilitária. Tem que trabalhar para dar resultado. Participar, intervir, propor, isso é pouco. É pouco incentivado. Qual a relação disto com a experiência formativa? A presença do conhecimento científico na formação é potente. E aí, vou explicar, e potente para inverter essa lógica, essa lógica pragmática da ação, essa lógica subordinada, essa lógica adequadora do técnico. Por quê? Porque o conhecimento científico é a base, é reconhecido como a base de uma profissão. Os profissionais de nível superior são reconhecidos como profissionais porque ninguém nega a necessária base científica na sua formação. Na formação técnica de nível médio, isto não é necessariamente verdade. É possível fazer uma formação técnica sem recorrer à base ao fundamento científico. E, com isso, a profissão técnica de nível médio pode não ser reconhecida como uma ou a atividade do técnico de nível médio pode não ser reconhecida como uma atividade profissional. Isto faz com que o poder simbólico desses profissionais numa equipe seja baixo. Enquanto a gente advoga que repensar a formação técnica de nível médio com base nas ciências contribui para se estabelecer um princípio chave para o reconhecimento social desses profissionais. A saber, a existência de uma base científica especializada de conhecimento que sustenta a ação. Isto conferiria aos técnicos maior poder simbólico. Não é à toa que se a gente por vezes olha no nosso senso comum vê ah, o técnico que formou em tal escola ah, aquele técnico é bom ah, formou em tal outra escola porque de alguma maneira o nosso senso comum leva a achar mas aquela escola faz a formação técnica com base científica aquela outra nem tanto. Então, tem uma questão própria do conhecimento que é o que eu vou falar abaixo mas também tem uma questão do poder simbólico na relação entre profissões de níveis diferenciados de níveis de escolaridade na relação entre atividades de níveis escolares diferenciados. E ao mesmo tempo a formação de técnica de nível médio com base nas ciências favorece mais o uso de competências analíticas nas situações de trabalho em convergências com competências intuitivas. O que eu quero chamar a atenção? O processo de trabalho ele exige respostas rápidas normalmente não é? Entretanto quanto mais alimentado quanto mais a formação é alimentada por conhecimentos científicos mais o profissional é capaz de relacionar a situação com a sua experiência e com o saber formal. Então mais ele é capaz de usar competências analíticas de forma ágil fazendo convergir então uma lógica que eu coloco abaixo o que seria uma consciência prática aquela consciência da tomada a ação e decisão rápida numa situação com a práxis que é que significa que essa ação é orientada pelo conhecimento sistematizado científico teórico fundamentado. E esta possibilidade esta última frase se vocês leem que é uma possibilidade ontológica quer dizer é próprio dos seres humanos tenderem a aprender mais e agir de forma mais fundamentada e analítica mas as relações baseadas em desigualdade de poder tendem a travar essa potencialidade então isso que afirmamos sendo esta convergência uma possibilidade ontológica da sociocognição quer dizer da aprendizagem mútua num grupo ela é mais ou menos potencializada ela é mais potencializada quanto menos as relações de trabalho se basearem em desigualdade de poder então Camila por exemplo a questão do trabalho e equipe passa por questões como dessa natureza os desafios então da formação dos técnicos e com isso eu concluo acho que vou ficar mais ou menos em 30 minutos 35 nos dias atuais por meio da educação profissional que é o convite que o tema da palestra nos faz implica os desafios implicam dentre tantos outros aqui eu fiz uma seleção do que a própria que o diálogo com com os achados foram levando implica elevar o poder simbólico dos técnicos isso é uma questão política no interior da equipe mas fora dela eu acho que a questão da Camila provoca nesse sentido elevar o poder simbólico dos técnicos mediante a fundamentação científica da formação então isso é inegociável é inegociável pensar a formação técnica sem a base sem a fundamentação científica nesse sentido as competências eu trabalho com competências vocês viram mas na lógica da ação do trabalho não na escola na escola na nossa análise a referência é o conhecimento científico porque uma padronização de competências para a escola pode levar a uma formação baseada em desempenho desempenho você pode conseguir com treinamento sem fundamentação científica e aí você consegue bons técnicos usando competências automáticas e pouco analíticas mas então mas o poder simbólico estou dizendo o lugar do técnico da sociedade o Alexandre falava isso o técnico na sociedade quase não é reconhecido é o profissional de nível superior mas por que não é reconhecido essa é uma questão e a relação a formação técnica vocês sabem certamente vocês aqui parece que eu estou tudo no alvo vocês já estudaram isso no curso de vocês provavelmente nós todos ora a história da formação dos trabalhadores no país se dá sob o princípio de que não é necessário conhecimento científico né e o que a gente e nisso baixo poder faço possibilidade de subordinação adequação porque a gente está falando ao contrário reconhecimento científico tem potencial não só para estruturar uma ação eficiente eficaz consciente analítica mas também para elevar diante da sociedade o poder desses trabalhadores né e o contrário também é verdadeiro relativizar o poder simbólico dos profissionais de nível superior veja não estou falando retirar até porque estou defendendo antes que essa desigualdade quando se é profícua se existe a relativização né profissional de nível superior passou por uma formação mais ampla do que o profissional de nível técnico agora quanto ele é capaz de relativizar esse poder no sentido que também está escrito no outro ponto de abrir mão relativamente do seu poder em nome do outro então por que que um técnico numa reunião em equipe não pode propor a solução para um problema porque a ele fica destinado só levar o problema e não propor a solução e o que eu escutei dos técnicos que eu entrevistei é que a situação se dá predominantemente assim a gente pode levar mas eles não gostam muito que a gente apresente solução não eu não estou aqui trazendo as entrevistas e as falas só a síntese é um problema produzido e a ser enfrentado no âmbito da estrutura social posto que as relações de poder externas ao grupo profissional dificultam a formação científica e cultural dos trabalhadores considerados subalternos essa é a nossa história então pensar a formação técnica de nível médio em saúde é pensar nessa história e no contraponto a ela internamente ao grupo que eu acabei de falar adiantei-me posto que neste na equipe tende-se a não reconhecer os técnicos como aqueles que também são capazes de abre aspas uma elaboração da teoria reformular orientações gerais e abstratas para a ação com o objetivo de ter maior satisfação com os resultados obtidos que é a ideia da competência analítica em situações de engajamento portanto eu vejo uma dimensão macroestrutural da sociedade mas vejo também uma dimensão microsocial que é nas relações internas à equipe e portanto um preceito que é a educação básica e profissional com base científica e o reconhecimento social mútuo construído por identidade de grupo de classe são preceitos fundamentais para a inversão da lógica sócio-cognitiva pragmática que tende a predominar nos técnicos meus estudos anteriores mostraram isso o estudo nas escolas técnicas na VTSUIS mostraram que é a lógica pragmática que predomina mas então a tentativa de inverter a lógica pragmática porque esta dificulta o trabalho em equipe baseado na praxis então no compartilhamento de conhecimentos e experiências conhecimentos científicos e conhecimentos da experiência então entendo que estamos diante de alguns desafios como o seguinte certamente não esgotando a necessidade de compreender a formação técnica no nível médio dos trabalhadores de saúde como política educacional de formação científica técnica cultural e ético política e não somente como política de recursos humanos em geral e no caso da saúde também o que eu quero dizer como política de recursos humanos é possível fazer formação técnica para atender as necessidades imediatas e ter um bom técnico capaz de exercer suas competências automáticas e até associativas mas você não tem o sujeito analítico na realização do trabalho e na vida em sociedade e essa é uma questão que a gente tem discutido muito com as escolas técnicas do SUS particularmente no nosso curso de mestrado com o pessoal do Nordeste essa tensão entre a formação técnica em saúde nas ETSUS é política de educação ou é política de trabalho ou é política de RH acho que essa é uma questão que nos persegue historicamente avançar no sentido de fortalecer as ETSUS como instituições de formação e assim providas de condições para tal exercício isso aqui daria uma fala só sobre isso acho que o próprio Alexandre chegou a sinalizar algumas questões admitir que a política de educação profissional integrada ao ensino médio abrange também a formação de técnicos em saúde essa escola faz a formação técnica de nível médio integrada ao ensino médio mas não é essa a tendência predominante na sociedade dada a própria história da necessidade da formação dos técnicos e várias outras questões que também daria teríamos muitas a discutir aqui delas predominarem da formação técnica de nível médio em saúde de ser predominantemente estar na esfera privada e a própria esfera privada não interessa essa integração com o ensino médio porque encarece a formação ou por uma necessidade de formação mais rápida o Alexandre também falava isso não dá para esperar quatro anos etc a formação no curso chamado subsequentes ou às vezes na forma de trajetória como a forma modular em etapas a exemplo dos ACS mas pensar que trata-se de uma questão fundamental o Alexandre chegou a dizer aqui fazia um contraponto da formação de futuros profissionais e dos atuais profissionais então pensar o futuro da formação técnica de nível médio em saúde do meu ponto de vista implica pensar que a questão da integração com o ensino médio é um dado é um desafio e os institutos federais aqui também foram citados tem ocupado este lugar porque já tem uma tradição de fazer a formação técnica integrada ao ensino médio mesmo que tenham sido levados a reformarem numa determinada época e agora a possibilidade de voltar a fazer e tendo feito então os IFES tem ocupado este lugar a despeito de não terem uma trajetória articulada ao SUS e essa é uma contradição que foi apontada aqui trata-se portanto do meu ponto de vista de se qualificar esta relação então já estou colocando também a questão com os IFES qualificar esta relação por intermédio de uma política nacional consistente de educação profissional e saúde e aí do meu ponto de vista não é uma política da educação profissional e saúde para o SUS ou das ETSUS é também mas é nacional é para a saúde e aí com as instituições que o sistema educacional dispõe mas no confronto com com a tradição com os princípios e com o próprio conteúdo que caracterizou a reforma sanitária e que se desdobra enfim se objetiva no SUS e a política nacional aqui ainda que não tenha anotado ela implica a intersetorialidade ela implica o Ministério da Saúde implica o Ministério da Educação e outros comprometer os programas de formação profissional em saúde associadas necessidades imediatas do SUS aquela ideia que foi trazida também então quando precisa ser com agilidade não com tempo mas comprometer com a formação básica dos trabalhadores mediante propostas curriculares que sigam o princípio da indissociabilidade entre educação básica e profissional do ponto de vista epistemológico explico muito rapidamente eu não estou defendendo que todos os cursos técnicos tenham que estar integrados necessariamente integrados ao ensino médio eu acho que esta é uma necessidade é uma necessidade a formação subsequente é outra necessidade a formação em programas específicos às vezes acelerados é outra necessidade mas existe um princípio epistemológico qual é? se a base se o conhecimento científico é uma base da formação por mais que uma formação técnica até mesmo com carga horária curta precisa centrar no ensino na preparação para o uso de uma técnica ou de um procedimento específico não se pode negligenciar que aquela técnica ou aquele procedimento tenha uma base científica anterior e se a própria escola ou o próprio curso não tem condições de fazê-lo de proporcioná-lo em razão do tempo isso não pode ser um dado esquecido essa é uma discussão que a gente também tem muito com as escolas técnicas às vezes não, a gente sabe que esse outro conhecimento é fundamental senão ele não avança e aí faz o que? a gente não tem tempo para parar e voltar aquele assunto mas então então tem uma questão né que desafia a se pensar a proposta desde a proposta curricular a proposta curricular em todas as formas possíveis da formação técnica de nível médio eu concluo aqui mas eu quero acrescentar uma questão que depois o próprio Alexandre acabou respondendo a oportunidade versus a diversidade porque não é só oportunidade é também a diversidade do Pronatec é um programa que se torna oportunidade do ponto de vista mas na relação com instituições privadas por exemplo tem trazido muitas adversidades essa pergunta essa questão é um desafio do meu ponto de vista se é necessário pertinente a abertura na lógica de uma política nacional de educação profissional e saúde para as oportunidades do Pronatec como vamos enfrentar a relação público privado nesta situação eu concluo aqui agradeço a paciência usei meus 40 minutos obrigada obrigado Marise eu vou passar para nossa próxima palestrante a Tatiana mas eu vou primeiro aqui colocar a apresentação dela que ainda não está aqui boa tarde eu queria agradecer imensamente o convite parabenizar a equipe organizadora desse evento é um prazer enorme poder participar desse debate eu sou professora da UERJ assistente social por formação fiz meu doutorado em políticas públicas na escola de serviço social da UFRJ e atualmente coordeno o setor de estudos estratégicos e desenvolvimento da UERJ então em função desse meu lugar que eu venho trazer aqui a minha contribuição para o debate que me foi proposto que seria uma colaboração sobre os desafios do mercado de trabalho para formação técnica em biotecnologia o tema me parece sai um pouco do circuito mais macro analítico que tanto o representante do Ministério da Saúde o Alexandre quanto a Marisa colocaram aqui antes da minha fala mas de alguma maneira ele dialoga e nos faz até avançar um pouco porque traz elementos da realidade de uma realidade circunscrita ao Rio de Janeiro onde está inserido esse grupo de trabalho chamado GECIV eu vou explicar um pouco para vocês mas aqui é a discussão focada no setor de biotecnologia pensando a formação técnica o desafio para o profissional qualificado em nível técnico para o atendimento desse setor que é uma discussão aberta hoje bastante ampla tanto no Rio de Janeiro quanto no Brasil e no mundo visto que a biotecnologia é aí um setor de fronteira no conhecimento hoje então eu coordeno o Bio RH o Bio RH é um subgrupo do grupo executivo do complexo industrial das ciências da vida que é um grupo criado no estado do Rio de Janeiro coordenado pelo subsecretário de ciência e tecnologia do estado atualmente o subsecretário é o Alexandre Vieira conhecido como TAND então TAND hoje é o coordenador antes esse grupo já existe há quatro anos o grupo já passou pela coordenação do doutor Maurício Chacur que é um economista do BNDES passou pela coordenação do doutor Augusto Raup que é o atual presidente da Faperg e hoje está sendo coordenado pelo TAND esse é um dado parece menor mas não é porque como uma política que se pretende de estado ela não consegue sobrepassar as questões de governo então esse zigue-zague que é típico dos mandatos acaba de alguma maneira refletindo no próprio processo de integração do grupo de adesão do grupo mas a força da necessidade de articulação política e de proposição de políticas públicas nessa área tem garantido a sobrevida desse grupo até inclusive atipicamente dentro do circuito maior da política pública do estado então dentro desse subgrupo desse grupo executivo pode passar por favor eu vou falar o que é o BIRH mas um pouco para situar o que é o GECIV o GECIV ele foi criado por decreto pelo governador no ano de 2011 em 2013 esse decreto 2012 2013 ele sofreu algumas alterações incorporando outros parceiros no âmbito do GECIV com o objetivo de elaborar e desenvolver diretrizes das políticas estaduais de fortalecimento do complexo produtivo e de inovação em ciências da vida então dentro desse circuito maior um pouco para efeito didático eu trouxe aqui uma síntese do que seriam os pontos principais pontos focais de atuação do GECIV capacitação e formação profissional disponibilização de áreas em parques tecnológicos e incubadoras desenvolvimento de ações em assuntos regulatórios desenvolvimento de ações em assuntos de propriedade intelectual incentivos financeiros e tributários atração de empresas fomento a startups formação e fortalecimento de empresas âncoras e atração e realização de eventos na área então qual é o pano de fundo do GECIV na verdade GECIV foi criado para tentar fazer com que o Rio de Janeiro crie um cluster de biotecnologia e se torne um estado competitivo na área e esses pontos focais eles surgem a partir de um conjunto de eventos que foram sendo realizados e que foram identificando os gargalos para que o Rio de Janeiro então se tornasse se torne isso que a gente está chamando de cluster de biotecnologia três pontos se repetem se repetiram se repetem a meu ver se repetirão ainda durante um bom tempo como sendo os pontos identificados como gargalos e que vão aí um pouco comandando as ações que vão sendo propostas o primeiro é o que nos cabe nesse latifúndio a questão da formação de recursos humanos a partir da singela pergunta o Rio de Janeiro oferece recursos humanos em biotecnologia a contento da necessidade hoje para o estabelecimento do cluster considerando que essa necessidade vai do técnico a pós-graduação para responder essa pergunta a gente começou então a juntar as pontas desse setor que seriam o setor produtivo o próprio estado e as unidades formadoras e a gente descobriu algumas coisas que vai ser aqui um pouco objeto da minha intervenção já que é exatamente esse o ponto onde eu trabalho onde eu estou assim de maneira mais privilegiada dentro do do âmbito do GECIV uma segunda um segundo ponto pode passar seria as questões relacionadas a regulação há uma insatisfação generalizada em relação às agências reguladoras especialmente a Anvisa nos seus processos regulatórios embora haja um discurso de muito reconhecimento sobre vamos dizer assim sobre a competência e a importância de uma agência reguladora robusta como é a Anvisa por outro lado há também um conjunto de insatisfações no processo de reconhecimento de reconhecimento dos processos de produção desde a pesquisa básica a pesquisa clínica até a chegada de eventualmente um produto na prateleira então essa essa pergunta essa identificação desse gargalo gerou um outro subgrupo que a gente chama GT Regulação esse grupo é coordenado pelo professor Sérgio Messena que é um professor da UF e é diretor e também dirige o Parque Tecnológico da Vida que é uma estratégia de ajuntamento de capacidade instalada na área para fortalecimento do setor de biotec e também de produção de um modo geral do farmoquímico então o Messena junto com um conjunto de parceiros coordena o GT de regulação atendendo aí essa identificação do gargalo nessa área e um terceiro grupo o GT chamado GT Negócios que articula um conjunto de entidades do Estado e do setor privado para abrir o diálogo entre o necessário aliás entre o setor produtivo as universidades as instituições formadoras o governo as instâncias do governo em relação às reais necessidades e às reais possibilidades de apoio e fomento ao setor econômico propriamente dito e nós da área acadêmica aqui tentando enfrentar as questões de recursos humanos e foi assim que a gente criou o GT aqui inicialmente era GT recursos humanos até bem pouco tempo e um pouco dentro dessa perspectiva de incômodo do que é política de educação o que é política de recursos humanos a gente está forçando um pouco quebrar essa lógica e ampliar um pouco mais daí a tentativa de trazer para esse nome BioRH para que a gente pense para além do limite da necessidade do capital vamos dizer da necessidade imediata e pragmática do setor produtivo e pense um pouco também do ponto de vista da necessidade da formação humana do ponto de vista de formação humana e também do próprio Estado do ponto de vista da cidadania e da garantia de direitos pode passar por favor então estruturado desses três subgrupos o GECIV é formado por esses parceiros Instituto Vital Brasil a UERJ o SEBRAE FIRJAM a BioRio o Fiocruz a Federal Rural a Secretaria de Estado de Saúde a UENF a AGRIO que é a antiga Investe Rio agência de fomento do Estado FAPERG enfim vocês estão vendo aí os parceiros o FRJ Rio Negócio PESAGRO o ESO eventualmente espero não ter perdido ninguém porque isso dá um problema danado mas eu acho que estão todos aqui esses parceiros formam o grupo GECIV que se reúne mensalmente gera ali uma rotina que se espraia nos subgrupos esses subgrupos se reúnem quinzenalmente no subgrupo de recursos humanos no BioRH o Paulo que eu queria agradecer o convite de estar aqui para fazer essa fala representa o IOC e no âmbito do GECIVAM a gente já teve vários representantes da Fiocruz atualmente é o Gadelha o próprio Gadelha que tem ido circula muita gente da Fiocruz a Fiocruz é muito complexa então a gente queria até aproveitar essa oportunidade para tentar fazer com que a gente tivesse mais representantes da Fiocruz já que ela tem tantos braços dentro da área em termos de formação mas isso é uma conversa que a gente pode fazer por e-mail com o pessoal da direção e equipe do evento pode passar por favor bom e aí quem está portanto no BioRH representados no BioRH a Fiocruz o IFRJ o Instituto Federal o Instituto Federal do Rio de Janeiro a gente estava falou muito hoje já na apresentação do Alexandre e também na apresentação da Marisa é o instituto que oferece o mais antigo curso de biotecnologia em nível técnico do país é um dos poucos que tem egressos e boa parte da massa crítica da biotecnologia hoje do estado são egressos do Instituto Federal antigo Cefete o IORT que é um instituto privado o Instituto Vital Brasil a UERJ a UESO a UENF UF o FRJ a Federal Rural e a Unifoa que também é uma universidade privada todos esses parceiros que compõem o BioRH são unidades formadoras em biotec seja em nível técnico graduação ou pós-graduação então esse subgrupo do GECIV ele tem como propósito apoiar a oferta de profissionais qualificados para atuar na área de biotecnologia considerando a perspectiva de crescimento do setor no estado e atua na integração das principais unidades acadêmicas formadoras de forma sistemática e articulada a gente tem uma pauta a gente tem toda uma governança interna busca fixação de recursos capacitados na área além de criar um ambiente propício a obtenção de dados atualizados sobre a realidade do trabalho em biotecnologia considerando a demanda e a oferta de profissionais e facilitando a formação de quadros para o setor uma coisa que eu considero importante dizer é que esse grupo ele surge a partir de uma indagação que foi aquela indagação original sobre a nossa real capacidade de oferta de profissionais qualificados na área mas ela a resposta para essa indagação se dá numa dissociação entre o discurso dos empresários o discurso do setor produtivo portanto e o discurso da academia o nosso discurso enquanto os representantes das unidades acadêmicas e unidades formadoras dizem sim nós temos colocado no mercado anualmente profissionais capacitados em todos os níveis os empresários e empregadores dizem o Rio de Janeiro não tem condição de desenvolver o setor de biotecnologia porque não tem pessoal qualificado e a partir dessa desse conflito a gente começou a pensar um conjunto de ações que um pouco pautaram o BioRH no último período quais foram essas ações a primeira delas foi a realização de uma pesquisa de egressos essa pesquisa visava identificar aonde estão quantos são e o que estão fazendo os recursos em biotecnologia do estado do Rio de Janeiro eu não trouxe dados da pesquisa porque o Paulo vai fazer uma apresentação na parte da tarde e a gente combinou um pouco para evitar repetição ele vai apresentar dados da pesquisa especialmente no setor técnico então guardem a curiosidade porque o Paulo vai tratar desse tema mas foi muito importante para o BioRH a realização desse levantamento embora a realização de levantamento com egressos seja um processo muito difícil porque infelizmente as nossas unidades não tem tradição de gerar registro e acompanhamento pós curso dos nossos egressos então o pessoal termina vai embora infelizmente não existe um expediente consistente onde você possa novamente acionar aquele sujeito isso é uma questão importantíssima porque nos dá um pouco o termômetro do que está acontecendo após a formação esse sujeito está atuando na área de biotecnologia ele esse mercado de trabalho essa formação ela corresponde a necessidade desse mercado quais são os processos de poder os processos simbólicos os processos de subalternidade ou de fortalecimento de empoderamento que estão acontecendo no mercado com os alunos com os nossos estudantes egressos seria muito interessante se a gente passasse a incorporar alguma preocupação nesse sentido mas considerando essas adversidades nós conseguimos um N de respostas e fizemos aí a sistematização desses dados obtendo resultados bastante interessantes para o debate então esse foi um primeiro esforço do grupo um outro esforço que aconteceu com o comitante a esse eu não coloquei aqui mas é interessante trazer que foi a análise dos currículos nós solicitamos a todos os representantes do Bio RH a grade curricular e o projeto político pedagógico dos cursos para que a gente pudesse ver qual o perfil que o Rio de Janeiro oferece hoje qual é o perfil qual é a direção político-pedagógica que o Rio de Janeiro estabelece para o setor e a gente essa análise foi muito interessante porque a gente viu aí um pouco o que acontece com o mercado hoje a nossa formação ela é muito ainda focada na formação básica na ciência básica e pouco no aspecto tecnológico da formação isso explica porque boa parte dos egressos permanecem na academia vão fazer o mestrado vão fazer o doutorado vão fazer o pós-doutorado e aí vem um pouco aí a razão do discurso empresarial sobre o porquê ou não da existência de recursos qualificados mas foi feito também esse mapa é um mapa que aponta necessidades lacunas sobretudo nas áreas de propriedade intelectual empreendedorismo gestão gestão da inovação regulação boas práticas maioria tem algum conteúdo de boas práticas mas não tem a contento do que hoje está sendo exigido para que o Rio e o Brasil possa assumir a produção de biotecnológicos que é uma questão urgente é uma questão de soberania nacional um segundo esforço é a construção do portal de biotecnologia que com o recurso da Faperge a gente conseguiu montar esse portal ele deve estar agora no segundo semestre entrando no ar o objetivo do portal é reunir num espaço virtual informações de interesse do setor desde oportunidades no mercado financiamento incentivos de fomentos divulgação de eventos enfim de modo que atendesse a uma outra questão que aparecia nos nossos eventos que é a dissociação quer dizer a multiplicidade de informações sobre oportunidade assim ao mesmo tempo que você tem um setor um empregador dizendo eu não tenho eu não encontro o profissional qualificado o outro do outro lado dizendo sim mas eu terminei o meu doutorado e não consigo então a gente quer fazer desse portal um espaço para que essas para que essas pontas se unam e que a gente possa avançar um pouco mais na estruturação do setor e uma ideia mais ousada mas que está ganhando forma é a ideia da montagem de um mestrado profissional em rede aproveitando essa capacidade instalada onde a gente tem essas 11 instituições reunidas a gente possa montar algo que seja o aproveitamento do esforço coletivo presente nesse espaço ou seja dessa integração mas que também não seja a repetição do que já existe em cada unidade ali ou seja que gerar alguma coisa que seja realmente nova tanto do ponto de vista da metodologia do próprio processo de trabalho da forma do esforço pedagógico ali de congraçamento dos nossos difíceis egos muitas vezes mas todo mundo aqui sabe eu não estou falando nenhuma novidade é muito difícil às vezes trabalhar diversas instituições robustas importantes como são as universidades a própria Fiocruz o Instituto Vital Brasil quem assina quem vai primeiro quem vai depois essas questões elas aparecem no cotidiano do trabalho a gente tem que reconhecê-las enfrentá-las e produzir os consensos possíveis dentro disso mas hoje a CAPES já aprovou o mestrado inicialmente a UF representa o Rio de Janeiro no mestrado em rede que está sendo coordenado pela Universidade Federal pela Universidade Estadual do Ceará a UES a PUC de Brasília e um conjunto de outras universidades do Centro-Oeste e Nordeste e a nossa intenção é que o Rio de Janeiro se integre a esse esforço porque com isso a gente ganha inclusive tempo de aprovação e oferta evidentemente dos cursos bom mas diante de tudo isso o que que eu trago né considerando a experiência nesse nesse trabalho junto ao GECIV junto ao Bio RH que considero desafios do mercado de trabalho para formação técnica em biotecnologia tentando atender a solicitação do evento a partir da pesquisa a gente notou que uma das principais queixas do egresso do setor técnico é a falta de oportunidades na área uma coisa que é importante dizer é que a gente não trabalhou com a grande área ciências da vida a gente só trabalhou com cursos que tem o nome biotecnologia no seu título esse é um debate do tamanho desse auditório talvez maior porque a área de biotecnologia é uma área extremamente interdisciplinar transdisciplinar disciplinar que vocês possam imaginar vai do direito ao biotecnólogo então a gente fez essa escolha a gente quis observar essa lente menor e isso gerou uma certa insatisfação do pessoal da bioquímica mesmo da da biomedicina que se conseguiu que realizam biotecnologia e que não participaram da pesquisa mas num segundo momento a gente pode tentar rodar novamente fazendo uma leitura maior para aqueles que possuem biotecnologia na sua titularidade um ponto importante da fala desses egressos é que não existem no Rio de Janeiro oportunidades de emprego nessa área um outro ponto que eu trouxe esses pontos eles não estão numa ordem hierárquica é só um pouco de elementos para a gente pensar dialogar é que o mercado em biotecnologia ainda não está consolidado ou maduro ou seja existe um desdobramento da primeira do primeiro ponto existe uma intenção de que o Brasil se torne um produtor de biofármacos mas o Brasil ainda não é nós ainda estamos nos biosimilares e na importação de tecnologia para o desenvolvimento de biotecnologia aqui então não existe um setor de biotecnologia não dá para falar ainda de um setor econômico de biotecnologia maduro e consolidado isso explica um pouco a ausência de oportunidades pontuada que aparece nas entrevistas nos questionários outro desafio é que as empresas vem adotando uma estratégia que é uma estratégia para o desenvolvimento e para a inovação para viabilizar isso no âmbito das empresas eu estou me referindo aqui aquelas que estão hoje no campo das PPPs por exemplo das PDPs perdão onde no momento em que há realmente a necessidade do recurso do recurso capacitado do profissional portanto a empresa traz esse sujeito do exterior importa dos Estados Unidos da Índia da Coreia tem gente vindo de todo canto para viabilizar o setor aqui no Brasil isso é um problema porque se por um lado a gente entende que é uma estratégia da empresa e a empresa tem uma lógica que é uma lógica própria a razão empresarial é a razão do lucro não é da política pública por outro lado o investimento que o Brasil faz que não é pouco da formação desses quadros acaba ficando subsumido nessa movimentação então eu já apanhei estava no auditório cheio de empresários falei olha vocês falam que não tem recursos humanos capacitados mas quando tem a oportunidade vocês trazem pessoal de fora e fica difícil quase me botaram para fora porque você não entende eu entendo do meu lado você entende do seu lado acho que esse é o diálogo que a gente tem que fazer é enfrentar e tentar chegar a uma negociação que seja razoável do ponto de vista do desenvolvimento do país outra coisa que a gente observou isso vai o Paulo vai mostrar nos gráficos é que para as oportunidades existentes o que se verifica é uma prática de baixos salários no setor o que provoca uma migração dos recursos qualificados especialmente os técnicos para outras áreas naturalmente setor petroquímico e outros setores mais aquecidos da economia que também carecem muito de técnicos qualificados e oferecem oportunidades salariais muito mais competitivas absorvem esses recursos então a queixa da ausência do recurso qualificado tem a ver com uma razão que é uma razão de mercado é uma razão de é uma visão segundo o qual o empresário não está disposto a pagar o investimento e a valorização que o profissional merece naturalmente esse profissional vai buscar alternativas mais interessantes para a sua vida um outro ponto é que os recursos técnicos altamente qualificados frequentemente dão continuidade à sua formação eu tenho um arrepio sobre esse ponto porque eu já ouvi os maiores absurdos quando se trata dessa questão o fato de que os estudantes egressos do nível técnico fazem o vestibular e vão para as universidades há um discurso muito perverso do meu ponto de vista de de associação de quase que uma privatização do problema da ausência do recurso técnico qualificado dito lá pelos empresários pela decisão do indivíduo a seguir a sua vida a seguir que é um direito do cara seguir simplesmente a sua formação e buscar a elevação da sua capacitação humana técnica e profissional querer explicar tentar explicar o problema da ausência de técnicos pela migração do técnico qualificado que passou no vestibular é a meu ver uma visão muito 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 medíocre de país e ao invés de fazer o debate sobre a questão salarial que é como gestora como política pública nós não temos como interferir nas questões salariais realmente o Estado não tem como obrigar o pagamento desse ou daquele salário por aquela ou aquela empresa mas os discursos vão ter que a gente precisa enfrentar isso descortinar essas falsas afirmações que associam os problemas aos indivíduos e pensar do ponto de vista do desenvolvimento pensando aí quais são os acordos e os pactos que vão ser feitos para que esse cluster realmente aconteça e um último ponto que aparece como um desafio a ser pensado aqui a minha fala não é realmente uma fala a partir de uma pesquisa acadêmica como traz a Marisa ou de uma política direcionada do Ministério da Saúde como o SUS mas de uma experiência muito local que eu acho que contribui de alguma maneira mas que é uma fala diferente por último a interdisciplinaridade do setor que vem gerando oportunidades para a grande área incluindo a biologia a engenharia química a biomedicina entre outros então o setor de biotecnologia ele não absorve só biotecnólogo ele absorve também todas essas outras áreas então no momento de fazer a análise da oferta e da demanda de profissionais qualificados a gente tem que levar em consideração também isso bom quem são então esses pontos um pouco assim elementos que a gente percebe no cotidiano do trabalho do GT no cotidiano do Bio RH quero dizer para vocês que há realmente um esforço das instituições envolvidas nesse GECIV para que o setor realmente para que haja realmente uma uma alavancada do setor de biotecnologia a conjuntura é uma conjuntura particularmente favorável em face da crise do petróleo estão acontecendo uma série de ações no âmbito da política no âmbito dos governos governo federal até na relação com a política externa de importação exportação para que o setor alavanque para que esse setor realmente aconteça então há um cenário de oportunidades nessa área muito importante nós precisamos estar realmente preparados para se por um lado gerar um ambiente favorável para esse desenvolvimento por outro lado também ter discursos competentes discursos críticos para que esse processo não seja um processo unilateral de um favorecimento unilateral desenvolvimento da produção versus a participação do trabalho que é na verdade o cerne do desenvolvimento de qualquer setor produtivo e aqui um pouco as pessoas que hoje fazem parte do bio RH não vou fazer a leitura dos nomes mas eventualmente alguém vai reconhecer alguém é uma porta aberta para que essa casa esteja integrada conosco a participação do Paulo tem sido assim primordiosa maravilhosa mas a gente ressente que a gente sente que a Fiocruz tem condição de ter uma participação mais ampla inclusive com esse debate aqui fortalecendo um ponto de vista que é um ponto de vista eu diria em disputa dentro do setor é isso e agradecer mais uma vez vocês o convite obrigado eu queria agradecer mais uma vez e me colocar à disposição para outros eventuais debates obrigado obrigado Obrigada.